Estampa de Leopardo cai bem em mim. O formato não tem o seu corte. Eu dou um jeitinho com a minha faca. Começou. Mas eu tô rindo a dor. Mas eu tô rindo a dor. Tá vendo a morte pela grima? Você sabe que isso é engraçado. Já vai. Você tá jura? Erdo. Eu tenho uma espécie de um maniamento que eu conheço. É uma espécie de um antirapômetro. É uma espécie. Coringa venceu